E solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constada na pauta e a receber, discutir e votar as proporções da comissão. Passo a segunda parte da hora do dia e compreendo a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Passo a presidência dos trabalhos ao deputado João Leite, considerando requerimentos de minha autoria. Em votação dos requerimentos nº 7.866 e 7.867, em turno único de autoria do deputado Sargento Rodrigues, em votação dos requerimentos, como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Deputada Delegada Sheila, vice-presidente desta comissão, como sua excelência vota? Eu voto sim, senhor presidente. Muito obrigado. O deputado João Leite vota sim, portanto estão aprovados os requerimentos cada um por sua vez. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Deputado João Leite, quero agradecer a vossa excelência. Votação do requerimento nº 7.940, 2021, em turno único de autoria do deputado Coronel Henrique, como vota o deputado João Leite? Deputado João Leite, vota sim, senhor presidente. Como vota a ilusa deputada Delegada Sheila? Voto sim, senhor presidente. Importante, esse presidente também vota sim, importante estar aprovado o requerimento. Passa a terceira fase da aula do dia, que compreende o recebendo da discussão e votação de proporções da comissão, sobre a mesma dos seguintes requerimentos. Deputado João Leite, deputado que subscreve a requer de vossa excelência, seja realizada audiência por para debater o concorso de bombeiros. E o Instituto Estadual de Floresta, respeito ao planejamento para 2021, tocante ao enfrentamento das queimadas florestais. Haja visto que o período de seca está se aproximando. Segundo requerimento, também deputado João Leite, que seja realizada audiência por para debater a Defesa Civil com a Agência Metropolitana de Belo Horizonte e com a Copasa, as condições em que se encontram as barragens das mineradoras do entorno de Belo Horizonte, pois passado dois anos do rompimento da barragem da Vale Brumadinho, uma tragédia ambiental sem precedentes na bacia do rio Palaupeba, o risco de falta de água na região metropolitana de Belo Horizonte é uma preocupação concreta de vários órgãos e autoridades de Minas Gerais. e dos municípios ameaçados. Fomos informados que pelo menos sete barragens ameaçam a captação do sistema pelo Belo Fama, no Rio das Velhas, considerando ser matéria afeta a Defesa Civil. O iluso deputado apresentou o requerimento. Também seja formulado, deputado Noraldino Júnior, seja formulado voto de congratulações com os servidores da Polícia Civil e Juiz de Fora, pelos relevantes serviços prestados, sobretudo na atuação relacionada ao combate ao tráfico de drogas, com dezenas de investigações bem-sucedidas que resultaram na surpreendente marca de 71 prisões apenas nos últimos 100 dias. Outro requerimento, deputado Mauro Tramonte, que seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para que disponibilize médicos legítimos para a cidade de posse de causas, considerando o déficit de profissionais dessa área para atender a demanda daquele município. em votação os requerimentos, cada um por sua vez, como vota a deputada delegada Sheila? Voto sim, senhor presidente. Como vota o iluso deputado João Leite? Deputado João Leite, vota sim, senhor presidente. Este presidente também vota sim, portanto está aprovado os requerimentos. A presidência suspende por dois minutos para a confecção aqui. Está me ouvindo, Sheila? Libera o microfone, delegada Sheila. Estou ouvindo. Estou aqui apresentando um requerimento, Sheila. Vossa Excelência também deve estar sendo cobrada aí na sua região, na Zona da Mata. Conversei com o deputado João Leite. Em relação à vacinação das forças de segurança pública. Então, em alguns municípios está chegando a conta gota. Então, a prioridade estabelecida no Plano Nacional de Imunização, ao meu ver, não tem tido a mesma efetividade na ponta da linha em relação às doses que estão chegando no braço de cada servidor da segurança pública. Seja ele sócio educativo ou prisional. Então, nós estamos aqui apresentando um requerimento, por se tratar das forças de segurança pública, nada mais justo que trazer o debate para a Comissão de Segurança Pública. Então, indago a Vossa Excelência, se Vossa Excelência deseja assinar o requerimento junto conosco. Quero sim. Ok. Então, o requerimento com o seguinte teor, o deputado João Leite também já concordou. A deputada e os deputados que subscrevem requerem a Vossa Excelência nos termos regimentais do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater com a presença dos secretários de Estado de Saúde e Justiça e Segurança Pública, a vacinação contra a Covid-19 dos profissionais das Forças de Segurança Pública do Estado, considerando que esses profissionais encontram-se na linha de frente e, pela natureza de suas atividades, permanecem em contato direto com o público em geral. No dia da audiência, o secretário deverá informar o número de doses destinadas por cada lote recebido pela Secretaria de Estado de Saúde aos municípios para a imunização desses profissionais. O número total também da população carcerada do Estado, englobando o sistema prisional e sócio-educativo, número total de acautelados nas unidades prisionais e sócio-educativos dos Estados que foram contaminados pela Covid-19 e o número dos acautelados que vieram a falecer em decorrência da Covid-19. Então, estou aqui solicitando esse requerimento, delegada Sheila, e acrescentamos aqui a questão da população carcerária, porque aqui também a gente poderá desmistificar essa questão da própria aglomeração e os casos de incidência na população carcerária, tanto a contaminação quanto a letalidade. Então, é um bom momento para que a gente venha desmistificar essa, eu diria, toda essa, todo esse, eu diria, divulgação midiática que vem entorpecendo a mente de milhares e milhares de brasileiros com relação a essa questão e muitas vezes fechando atividades essenciais do comércio e, eu diria, decretando a falência e a morte dessas pessoas que estão aí lidando com esse tipo de atividade comercial. Portanto, em votação, o requerimento aqui lido por esse presidente. Como vota o deputado João Leite? O deputado João Leite vota sim, senhor presidente. Como vota a deputada delegada Sheila? Voto sim, senhor presidente. Portanto, esse presidente também vota sim ao requerimento. Está aprovado o requerimento de autoria do deputado Sargento Rodrigues, delegada Sheila e João Leite. A presidência agradece aí a presença dos colegas deputados e deputadas. Vamos encerrar essa reunião e em três minutos, em três minutos, reabriremos a reunião para a audiência pública, agradecendo aí a presença dos convidados. Registro aqui a presença também, registro de forma presencial a presença do Marco Antônio, presidente do Sindifisco aqui do Estado de Minas Gerais, que veio até a Assembleia a convite deste deputado para participar dessa audiência pública. Estão encerrados os trabalhos dessa primeira reunião extraordinária. Chamaremos novamente daqui a dois minutos. Agradecimentos a todos os convidados.